Eu perguntei antes quem é que teve que puxar mais um cobertor durante a madrugada. Eu digo isso porque eu fui um desses, tive que levantar ali pelas duas da manhã, um pouquinho antes de acordar, puxar mais uma mantinha, porque os termômetros caíram aqui em São Paulo. Por volta das quatro horas da manhã, estava marcando 14 graus, uma temperatura não muito usual para essa época do ano. É quase aí temperatura de inverno aqui. Nós temos as imagens, a Avenida Paulista aqui em São Paulo neste momento, este amanhecer tempo firme por aqui, também fazia dias que a gente não via tempo firme aqui na capital. Temos aí o início dessa semana da segunda-feira, o trânsito bastante carregado nessa parte do bairro Bela Vista aqui em São Paulo. E por falar na capital paulista, deixa eu te falar que além desse tempo firme, como eu disse, as mínimas hoje ficaram na casa dos 14 graus, foi na madrugada, e a máxima deve chegar a mais ou menos 29 graus. Na terça-feira, o tempo também não muda muito, vamos dizer assim, na questão da temperatura. Vai fazer um friozinho no início da manhã, 17 graus, pode chegar a 30 graus, chama atenção aqui para a amplitude térmica, que é grande por aqui, vai variar dos 17 aos 30, mas já com uma notícia um pouquinho ruim, a chuva volta para a capital paulista. Deve chover na terça e também na quarta-feira. Na quarta, vai fazer até mais frio do que hoje, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Portanto, aquele calor no finalzinho da tarde ou ali pelo meio-dia, na quarta-feira nem vai ter. Vamos ter que pegar lá o guarda-roupa, organizar, tirar os casacos e as jaquetas para poder enfrentar esse friozinho dos próximos dias aqui por São Paulo. Mas vamos conferir no nosso mapa também que existe previsão de chuva para boa parte do país. Eu vou te mostrar aqui. Temos as cores amarela, verde e um verde um pouco mais escuro. Eu chamo atenção então aqui para a cor verde mais escuro, porque tem pancadas de chuva mais intensas, principalmente aqui na região do Maranhão, também tem no sul do Piauí e em Minas Gerais. Também tem aqui a faixa mais norte, ali pegando a Serra Gaúcha, também deve chover durante o dia com maior intensidade. Lembrando que nesta parte do mapa, ali também na região do Acre, Rondônia, deve chover forte ainda durante esta segunda-feira. Uma outra informação importante que eu trago para você é que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, fez um alerta de perigo para as chuvas intensas, principalmente para o estado da Bahia, Tocantins e parte aqui também do Amazonas, que vai ser englobada neste alerta, o alerta vigente até o meio-dia de hoje. Por isso, se você não está em São Paulo e está em outras regiões aqui do mapa com a cor verde, leva o guarda-chuva, coloca em uma roupa um pouco mais quente para enfrentar a chuva e a temperatura que também acaba caindo, por consequência, fica um pouquinho mais frio. Essa é a situação. Para falar das principais capitais, eu separei aqui também como deve se comportar o tempo. Por exemplo, em Manaus, hoje, esta segunda-feira, mínima de 25, máxima de 37 graus. Não chove em Manaus. Natal no Rio Grande do Norte também, tempo firme, 25 graus é a mínima, 30 graus é a máxima, portanto, um dia quente por lá. Aqui em João Pessoa, 24 graus também, tempo firme, com algumas pancadas, melhor, tempo frio não, pancadas de chuva isoladas durante a tarde, mínima de 24 e máxima de 32. E em Curitiba, temos também um dia frio por lá, a temperatura varia dos 14 aos 26 graus. Durante o início desta manhã não estava chovendo, mas a instabilidade pode chegar por lá durante a segunda-feira e nos próximos dias, já que o sul do Brasil, aquela faixa que fica mais embaixo do mapa, também foi englobada no alerta de chuvas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Esses, então, os destaques aqui da nossa previsão do tempo no nosso CNN Novo Dia.